Música Oi minhas babies, tudo bom? Hoje com mais um vídeo aqui falando de maquiagem, meu grande amor Trouxe aqui pra gente, trouxe aqui pro nosso cantinho, o que? Os novos batons mates da Avon Color Trend, da linha Color Trend Que quando eu vi na revista eu fiquei muito curiosa, porque eu sou a louca do batom mate Eu amo batom mate, gente Não sei mais o que é batom cremoso na minha vida Não sei mais o que significa isso, não Então assim que saiu na revista, eu comprei três cores, três tons Um deles, esse já tá aberto, ó, já usei, tô usando um tempão E gente, pensa num batom lindo, pensa esse Vou começar com ele, já tá aberto, que eu já tô usando Olha a cor dele Ele parece ser um vinho bem escuro, esse daqui é o Amora Mate, ó Que coisa linda, gente Que coisa mais rica esse batom, Amora Mate E eu vou passar ele pra vocês verem como é que ele fica na boca Peraí Coisa mais linda, não é? Esse batom da Avon, ele não é aquele mate que fica ressecado na boca, sabe? Que fica traquelando Não é, gente? Ele é um mate super, super confortável Aquele cheirinho típico da Color Trend Todos os batons deles tem E é muito bom, dura bastante tempo Na minha boca, comendo, as coisas durou assim umas três horinhas na minha boca Eu acho que tá ok pelo fato dele ser um batom normal Um batom bala, mate Mas não é aquele que fica, que você dá 24 horas, não, gente Tipo, você vai comendo, normal vai saindo Mas nada demais, não Tá? Eu gostei muito dele Muito do... Da textura dele, sabe? Ele é um batom que fica extremamente seco na boca E também não é cremoso Então eu amei E esse daqui que eu tô na boca é o Amora Mate Tá bom? Certo, vamos pro próximo Os outros dois batons eu ainda não abri Ó, tão lacrado Então eu vou acabar abrindo aqui com vocês Que eu adoro abrir coisas com vocês Gente, vou abrir esse daqui O... Groselha Mate Tá? Gente E esses batons, se eu não me engano Tá saindo por R$11,00 na revista Mas sempre tem promoções da... Da Avon, né? Sempre tem promoção da Color Trends Ó Tirei o lacre Lindo! Olha, gente Eu amo o batom desse tom Que lindo Vamos passar na boca Gente, olha que lindo esse batom Meu Deus Eu amei esse batom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mesma textura Super confortável na boca Hum... Adorei, adorei, adorei Amei Eu amo batom dessas corzinhas, sabe? Um rosezinho bem sutil Que vai com qualquer tom de make Amo! E agora vamos tirar esse batom aqui da boca E vamos para o último Que esse último aqui é o vinho mate Então vamos lá Brom, 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 brom Vamos para o vinho mate Vou tirar aqui o rótulo O racótulo não O lacre Eu achei ele meio parecido com o outro A embalagem está meio frágil, ó Estão vendo? Ó Vou passar ele na boca Hum... Gostei também muito Está meio rosa aí para vocês Mas ele não é rosa não Ele é um vermelhinho, ó Aquele está rosa por conta da luz Que está batendo Mas ele é um vermelho Eu amei, gente Muito lindo Hum... Gostou? Amei Então, meu bem Esses foram os três que eu comprei Mas tem um monte de tom Um monte de cor na revista É só você escolher O meu que eu peguei foi esse Que é o vinho mate O Groselha mate E o Amora mate Esses três lindos aqui, ó Estão vendo? Mas tem um monte de cor, gente Tem um monte de tom na revista Que eu só comprei esses três mesmo E tem uma promoção, parece, na revista Você compra três Paga dois Paga um valor em dois Uma coisa assim Aí vocês dão uma olhadinha Mas esses três aqui Foi o que eu comprei E eu amei E é isso, meus bens Eu amei muito os três Batons lindos E super confortáveis Na boca Se eu não confiar Porque tá voando E fica sequinho na boca Sabe? Ele não fica melecado também Por isso que eu gostei Porque eu não gosto mais de batom cremoso E é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo